Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso Canho Nobre Galera, eu estou aqui pra poder mostrar pra vocês hoje o jogo Riders Republic Que nós recebemos aí o beta da Ubisoft aqui do Brasil Que eu agradeço demais pela confiança no nosso trampo aqui Cara, jogo de esportes radicais que tá voltando aí, cara, mais uma vez Pra poder se tornar outra febre entre a galera Porque a gente sabe que a Ubisoft, ela faz jogos nesse sentido aqui E eles são sempre muito divertidos, né, cara Então, hoje a gente vai conferir a beta desse jogo aqui As modalidades que a gente tem pra poder se divertir nessa parada Eu já fiz um novo jogo aqui, pessoal, pra poder dar uma conferida Mas quando eu clicar em continuar, nós iremos iniciar exatamente do ponto onde realmente começa, entendeu? Não vai estar avançado não, por conta de umas modalidades que eu já joguei por aqui Então, se você curte esportes radicais assim nos jogos Se você curte o nosso canal, cara, deixa o seu likezinho aqui, se inscreve aí E ativa o sininho pra não perder a notificação nos próximos vídeos, galera É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá Vou clicar em continuar aqui pra gente poder ver a introdução desse negócio Jogar algumas modalidades e ver o que vem por aí Vamos lá, hein Ah, musiquinha Ó, work in progress É interessante ressaltar isso dali, né Porque o jogo ainda está em fase de desenvolvimento A gente está jogando uma beta, no caso, né E bonito, hein, mano Olha, cara Essas montanhas rochosas aí, ó, bonito pro caramba Nossa, parecendo eu quando andava de bicicleta quando era mais novo, mano Caramba, eu não tenho coragem não Vambora, 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 galera Ó, a gente aperta R1 pra poder dar uma arrancada A gente pode caminhar ao mesmo tempo que a gente também pode usar o equipamento R2, L2, na verdade, é o freio, ó lá Pra gente dar uma guinadinha pro lado Pera aí, cambada Calma aí, mano Oxi Ó, 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 vou dar uma guinada a vocês aqui, mano Nossa, só tem que tomar cuidado Tem que pegar os checkpoints Simbora, simbora Ai Cara, tá muito bonito isso aqui, velho Ai Vamos lá, arranca, 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 arranca Aproveita, aproveita Nossa senhora Uh Cara, que coisa doida, velho Eu acho muito da hora esse tipo de jogo assim, cara Vamos lá, dá um backflip aqui, rapaz Nossa senhora Boa Simbora, simbora, galera Cara, que muito massa Nossa, quase que eu trombei na beirada do negócio Não, 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 não Quase que eu tô de cara com a árvore, mano É, eu acho que tá todo mundo me passando, né Isso não é bom Cara, que doideira, ó Mass Race Sequoia Agora a gente vai brincar com o jatinho, né Mano, esse da bicicleta eu gostei demais, cara É muito da hora, irmão Ó, mas não se arrisque demais Beleza Ele falou R2 se eu puder acelerar, né Ali Tá bom Vamos tomar cuidado Porque aqui, meu filho Perder o controle com esse negócio aqui é fatal Vamos lá, vamos lá Com cuidado Nossa, cara Que doido, velho Olha que doido Oh, e esse jogo tá bonito, hein Em termos de paisagem, assim A ambientação tá muito bonito, cara Ó, peraí, peraí, peraí Aqui tá muito complicado Aí, pronto Vamos dar aquele impulso Ai, abre Jesus Cristo Calma, Caio, calma, Caio Porque o controle desse jatinho aqui, cara É um pouquinho mais complicado do que o da bicicleta Se você dá uma guinadinha muito forte pra cima ou pra baixo aqui Ele vai de uma vez e você perde o controle Tem que tomar cuidado Vamos lá, impulso Beleza, tamo bem, tamo bem Subiu É nóis Cara, que muito da hora Eu não teria coragem de voar num negócio desse, não E vocês, chat? Vocês teriam coragem de voar num negócio desse? Tô falando chat igual eu falo na live, mano Olha o snowboarding, mano Que da hora, velho E sim, bora pro snowboarding Ó, mudar de postura Backflip Que loucura, velho Ó, frontflip Backflip ali que mostrou, né? Que doideira, irmão Ó, mudar de postura Beleza Não, não, não Pera aí Jesus Vambora de novo Caraca, velho Que loucura Eu não sei Aqui eu não tô entendendo muito bem Pelo menos eu não vi ali nos controles Se tem que fazer alguma coisa pra ele acelerar mais Ah, e agora não, mano Agora eu machuquei a coluna Agora eu preciso de um quiroprata Ó, mas não parou de acelerar, velho Ainda, cara, agarrei Volta, 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 filho Nossa senhora, cara Isso é muito ruim Aí Meu Jesus Cristo Vamos lá Eu não sei se tem que fazer Nossa, já tava no finalzinho Eita, cara Ah, já deu Agora já deu Se assustei, ali Que da hora, velho Isso me lembra muito Forza, mano Aqueles festivais e tal Eu já ouvi muito sobre você Desplazando muitas e muitas potência Eu sou o Suki, por exemplo Seja com o pneu ou na board Eu tento fazer tudo Há anos competindo no alto nível O que eu descobriu é que Tem muito mais para a república Do que conhece o olho É também sobre aventura Exploração E conectando com os outdoors Em um novo nível Ah, enfim Isso não é sobre mim É sobre você Então Eu realmente gostaria de te apresentar A alguém O seu nome é Brett E ele é triple OG Campeão da velha guarda Ó, o Brett é o bichão mesmo, hein Doido O cara é fodacho Nas modalidades todas Dá pra sentir a vibe Ah Nice Nice desafios com aqueles caras ali. Ah, legal. Ela me mostrou basicamente as coisas que eu posso fazer na parada, entendeu? Os desafios, escolher modalidades e tudo mais. Tá, ela falou atrás do telão. É esse telão aqui? Deixa eu ver. Ah, bicicleta, ó. Biker's Ride, tá. Então esse é o presente de boas-vindas que ela tava... um view, né? Welcome ali. Nossa, que da hora, mano. É bonito mesmo, viu, cara? Ó, sua primeira bike. Tá. Os equipamentos na República têm estatísticas que impactam no desempenho e estilo de jogo. Conforme você progredir, vai obter equipamentos melhores e mais especializados. Ah, tá. Então a gente vai evoluindo os equipamentos. Ó, fale com o Suki. Aqui eu aperto e... R2 pra poder pedalar. Ah, segura o R2 e ele peda... Que da hora, mano, isso aqui, cara. Na moral, velho. Ah, o cara tá na lanchonete, mano. Ok. Hmm. Bateu a fome, hein? Invitational do Riders Republic. Que da hora. Eu sou foda, pô. Sou foda? Oxi. Ó. Ficou macabro do nada, hein? Ei, trust me, I know. I was there ten years ago. Oh, twelve. Sucky! So, before I decide to even consider taking this lasting journey with you, let me break it down for you. There are six disciplines to master. Each consists of famed competitions and an illustrious final mega event to overcome. Um, the Riders Ridge Invitational. Yeah, baby. Now, if you can get your smarticles around that, then, then, yeah, okay, I'm willing to give you a shot. Ah, yes, finally! Dude, if you ran like your mouth, you'd be in better shape. Okay, Sucky, whoa, 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 whoa. Dial it back, just a bit, fast is fine. But accuracy is everything. You should try it sometime, Sucky. You might like it. Come on, kid. So, there's plenty to sizzle your bacon, Mammoth, Taitan, Yosemite, Zion, Sequoia, Bryce, and my personal favorite, Canyonland. All unique, in their own little way. Now, a powerful entrance is just as important as a strong finish, so, I'm going to let you take the Whirlybird. That's dope! I know. Wait, he's never offered me that. Yeah, don't sweat it. It's mine. Kind of. I want it in a card game. I don't have papers or anything, but it's mine. Eita. Now, this guy is like a champion. Now, just a little bump. Or high five. You want to just... Okay, fine. Whatever. Suit yourself. Man, no car, nem tira o capacete pra conversar, véi. Pô, tira o capacete aí, irmão. Converse direito um pouco. Ó, new. Sequoia's Riders Ridge. Uma estrela coletada. Nice. Confira no menu. Nova recompensa. Ó, créditos recebidos, 2 mil. Show. This is the Star Stash. Everything you do will count. Slaying the career paths, embracing exploration, crushing live events, and ripping it up with your palcomia. Everything. It's all about making constant progress, one step at a time. The more you do, the more stars you get towards unleashing way more radness. Ah, tá. Ah, tá. Tá bom. Então, eu vou ganhando mais estrelas à medida que eu vou competindo, fazendo os negócios aqui, pá. Vou poder desbloquear novas recompensas cada vez mais fodas. Pra poder... Ter os equipamentos melhores, né? Pra gente poder fazer as corridas e tudo. Eventos decisivos. Ok, já vamos começar aqui na parada mesmo? Eventos chefe, Fox. Aqui tá mostrando pra gente todos os eventos que fazem parte dessa modalidade de bike, assim, parece. Com cenários diferentes. Caramba, mano, ó lá. Imagina isso na neve, cara. Tudo bem, filho. É hora de lançar a carreira de bicicleta com o seu primeiro evento. Pegue essa bicicleta e rodea como a lightning. Só não caia como a thunder. Só não caia como uma bomba, foi ótimo. Ó, viagem rápida para boas-vindas ao Riders. Nice. Boas-vindas ao Riders. Loucura downhill. Supere grandes desesfiladeiros, curvas inclinadas e declives íngremes. Ok, a gente tem como mudar a visão ali pra 2D e 3D, é isso mesmo? Ah, que legal. A gente pode mudar o esquema do mapa aqui também, ó. Show. Bora lá. Ó, deixa eu só dar uma conferida numa parada aqui, gente. Porque se tiver, eu vou ficar muito bolado eu não ter visto isso antes, bicho, ó. É... O idioma do áudio aqui, ó. Ah, tá. Não tem português ainda não. Fiquei preocupado de estar com o negócio em inglês aqui e ter português eu não ter trocado. Mas tudo bem, não tem ainda não. Simbora, simbora. Nossa, mano. Na neve aqui, parada. R2. Ué? Fora das delimitações. Mas peraí. Ah, tá. Solo e PVP privado. Tá. Aqui, ó. Poder jogar com os amigos. Simbora. É coletar estrelas, desbloquear novas carreiras, atividades e patrocinadores. Concluir eventos é a melhor forma de coletar estrelas. Ok, vamos lá. Ó, tem a minha bikezinha singela aqui que eu acabei de começar. Simbora aqui também. Ó, dificuldade aqui, ó. Nossa Senhora. Olha isso aqui, mano. Standard, Pro, Expert e Elite. Eu vou no Standard porque eu tô aprendendo. Auxílio de jogabilidade. Alterar auxílios, bônus de pontuação. Seleção de equipamentos. É, eu só tenho a nossa bicicletinha. Não, não, não. Pera aí, não sai não. É isso mesmo. Vambora, vambora. Simbora, simbora. Nós queremos é jogar pra poder ver esse negócio aqui. Porque o início foi muito da hora, mano. Let's go, baby. Isso ali é só um bot ou outros jogadores mesmo, mano? Deve ser bot, né? Porque fala um negócio de dificuldade. Nossa Senhora, irmão. Que da hora, velho. Aí, ó. Pra fazer o driftzinho ali, ó. Pra gente fazer as curvas. Ai, ai, ai. Nossa Senhora, mano. Achei que eu ia me chumbar bonito ali, velho. Vambora, vambora, vambora. Tamo bem, tamo bem. Ai, eu vou cair. Nessa de retroceder, ó lá. Meu Deus, consegui ainda? Nossa, eu me fudi bonito isso aqui. Vambora, arranca, arranca, arranca. Oh, mas que isso? Por que que deu isso? Não entendi. Nossa Senhora, o cara chumbou ali? Vambora, vambora, vambora. Tamo em primeiro. Vambora, acelera, acelera, filho. Acelera. Oh yeah, baby. Nossa, vai bater. Show de bola, mano. Começamos bem, começamos bem. Começamos bem. Ó, equipamento, 150. Fiz o tempo ali de 1 hora e 35. De 1 hora e 35, não, 1 minuto e 35. Ó, subiu de nível, uma nova recompensa. Ah, tá. Ó, eu já tenho uma recompensa ali que aumenta em 4 a minha velocidade. Eu vou equipar. Novo equipamento já está em uso. Show. Ah, agora está no mundo livre de novo? Uma estrela coletada. Tá, show de bola. Nice. Mano, dá hora demais, cara. A Ubisoft, ela manda muito bem nessa questão de história, assim, transformar os personagens dela, assim, pra serem bem carismáticos e tudo. Então simbora, que eu quero começar, mano. Foi gostosinho demais jogar isso aqui agora. Beleza. Solo mesmo. Estava perguntando lá naquele início se era um botes de verdade, por conta dos nomes, mano. Os nomes estavam bem parecidos com o nome de gente mesmo que joga. Pelo menos eu acho, né? Posso estar meio doido. Ó, simbora. Aqui, ó. A gente já tem uma bicicletinha diferentinha aqui, rapaz. Então vamos simbora. Simbora que essa daqui tem um pouco mais de velocidade. Vamos descer esse cume aqui, rapaz. Que nem um jato. Como se não houvesse amanhã. E essa música aí, véi? Eu acho que eu tô sentindo a desmonetização no canal ou não? Mas não tem problema. Tá de boa. Vambora. Seu senhor, o cara já chumbou ali, mano. Eu não vou acelerar agora, não. Porque aqui é meio perigoso, hein? Aí eu acelero. Eu falo que não vou acelerar, eu acelero. Nossa senhora, irmão. Beleza, peguei o checkpoint. Caraca, vambora. Que da hora, irmão. Beleza. Que loucura, irmão. Meu Deus. Até eu me empolguei. Não. Não. Peraí, mano. Desce. Aí. Acho que eu me empolguei demais. Não, véio. Oh, meu Deus. Me fudi. Me fudi. É, 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 é. O cara vai ficar decepcionado comigo, vocês vão ver. Nossa, ainda quase que eu erro de novo. Vai. Acerta! Oh, meu Deus do céu. Não, não. Tá certo, mano. Nossa, tem que tomar cuidado aqui, mano. É muito fácil você perder o controle. Vamos dar uma arrancada aqui pra ver se a gente consegue recuperar. Não, não vai dar. Puts, cara. Não, mas foi da hora fazer essas manobras aqui agora, hein? Mais elaboradas e tudo. Será que tem como dar um reiniciar? Ou isso aqui faz parte da campanha? Nossa, cheguei em último, véio. Que tristeza. Nossa, ainda ganhei XP assim? Tá bom. Você recebeu uma espalhada nova de road bike. Esse é um super versátil de alimento, construído para rodar nesses terrenos horizontais. Ah, boa pra poder rodar nesses terrenos horizontais, assim, ele falou. Uma rotação aérea, ele tem pouca, tem pouco grip, mas, porém, tem velocidade e arrancada fodas, ó. E a absorção também do impacto, no caso, ali. Vamos lá. Olha que da hora a bike, mano. Certo. Nice. É pra gente poder usar a nova bicicleta agora nesse evento aqui, pra gente poder ver qual é. demanda velocidade demais a parada. Então, vamos ver. Deve ser louco, cara. Olha que da hora. Nossa senhora, olha isso, mano. Olha as rodinhas. Eu lembro dessas bicicletas aqui, mano. E o medo de empenar as rodas. Será que eu libero novas manobras pra poder fazer? Deve liberar, né? Meu Deus do céu, minhas costas, velho. Se você estiver em Yosemite, encontre um pequeno caminho na capela. Isso vai te levar a algumas coisas bem legal. E o que você vai encontrar? Não, não, não. Vá para os Giants, falou ali. Para alcançar sua velocidade máxima, o L1. Sua capacidade de arrancada depende do seu equipamento. Quanto maior a capacidade de arrancada, mais rápido você alcança sua velocidade máxima. Ah. Solte R2 para fazer o medidor de arrancada encher mais rápido. Olha. E eu fico segurando R2 muito aqui, hein. Valeu a dica aí, joguinho. Simbora, povo. O cara cortou o caminho ali ou foi a impressão minha? Ai. Ah, mas já, mano. Sai daqui, ó. Nossa senhora, o cara caiu ali, mano. Essas subidas aqui, eu tenho que pedalar, mano. Ah, não acredito, velho. Vambora, vambora, vambora. Nossa senhora, o cara entrando na minha frente, velho. Tá louco? Que doido, hein, irmão? Show. Isso, velho. Não. Pô, gente, que sacanagem. Nossa, o cara me avacalhou. Boa, garoto. Garra aí mesmo. Garra aí pro tio. O cara me avacalhou. É nóis. Uh. Essa corrida foi intensa, hein. Conseguimos, mano. Isso aí, show de bola. Ó, subi de nível. Mais uma recompensa. Pô, tô ganhando bike pra caramba, hein. Speed Fox. Ela tem uma absorção maior, ó. Nice. Vamos ver pra onde isso aqui vai levar a gente, daqui a pouco a gente encerra o videozinho, meus amigos. Parabéns. Parabéns. Você qualificou para o Red Bull Holy Bike. Isso é explosivo, então não se encerra o seu dedo, ok? E lembre-se, se você tem que puxar, então só puxar. Mas continue indo, porque tem um monte de estrelas que banka aqui. Tá, beleza. Aqui ele ainda tá fazendo a gente ir diretamente nas missões, entendeu? Esse daqui é um dos circuitos que eles falaram que é bem tenso de fazer. Vamos fazer mais esse aqui pra gente poder ver? Simbora. Ah, tá. Seletor de bicicleta. Ok. Nice. Trocar a câmera. Ah, que da hora. Eu não tinha visto isso não, mano. Nossa, essa câmera é em primeira pessoa, hein. Nossa, eu vou jogar uma assim só pra gente ver como é que é, mano. Eu acho mais da hora a gente ver o boneco, sabe? E a bicicleta assim, no caso. Tô bem, tô bem, moça. Evento decisivo, vamos lá. Vamos no evento decisivo. Desbloqueará eventos chefe e decisivos, como o Red Bull, Holy Bike aqui. Eles são grandes marcos. Você ganhará dinheiro na primeira vez que concluir cada um dos eventos chefes e decisivos. Ah, tá. Então conclua todos. Eles dão grande também pra nós. Ó, esse aqui tem uma absorção maior. Nossa, a bicicleta aqui é muito boa, essa daqui, viu? Vamos lá. Vamos com ela. Take off with questions, finish with answers. Red Bull, Holy Bike, life-affirming. Vamos lá, meu povo. Nossa, eu esqueci que eu tava... Demonstrate suas habilidades, então o que é? Absolutamente. Vai ser um espetáculo fantástico. Nossa, eu tô me perdendo nessa câmera, mano. Sério, eu tentei jogar com ela ali, agora comecei a me perder com a câmera. Vou ter que experimentar melhor ela em um circuito mais tranquilo. Boa. 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 Nossa, mano. Alcança esses caras, velho. Uh, não acredito, mano. Nossa, mas é que esse caro aí eu tava custando alcançar, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu Deus do céu. Nossa, que que é isso? Mano, me estrupequei e foi lindo ali. Ah, mano, olha os caras, velho, me avacaiando. Uh. Beleza. Bom que os bots também ali, a galera também cai, né? Se não... Se bem que mostrou ali o negócio de Playstation, PC e tudo mais. Eu acho que eu tô falando besteira aqui. Uh, garoto. Beleza. Uh. Vamos lá, ganhar recompensas. Cai-se... Olha lá, tá vendo? Mostra os símbolos ali, ó. Playstation, 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 Playstation. Tá vendo? Parece que eu realmente já tô jogando com a galera mesmo, entendeu? Caraca, mano. Novos eventos bloqueados e eles têm alguma coisa pra mim que eu vou adorar pra caramba. Nossa senhora, irmão. Quebrou tudo ali, ué. Uh, pra onde os caras estão indo lá? Começar essa posição. Faça uma viagem rápida pra aprender suas primeiras manobras de snowboard. Ah, agora a gente vai trocar de modalidade. Entendi, mano. Show. Vamos lá. Deixa eu... Vamos só conferir o snowboard aqui pra gente poder fechar, então. Academia de manobras. Ah, da hora. Certo. Certo. Ó, o X parece que ele pula, o triângulo aqui parece que ele dá... Ah, tá. O bolinha é pra fazer o spin. Ah, você pode combinar as manobras também. Ó, que da hora. R2 quando você pula ali, ó. E, finalmente, o último mix. Time for a front flip metodrap. Pulou. Triângulo. Ah, tá. Aí, com o analógico um pouco pra baixo, com o R2. Um, dois. Caramba, mano. Que da hora. E aqui é como nós trabalhamos a mágica para preparar para o spin. Muito da hora. Muito da hora. Então, o analógico da direita, a gente usa muito pra poder preparar e fazer umas paradas também. Da hora. Nossa. Que da hora, mano. Bom, eles desbloquearam pra nós mais uma modalidade, então, pra gente poder brincar. Nice. E aí, depois, deve vir a do jato e tal. Ele falou que são cinco ou seis modalidades, né? Pelo que eu me lembro ali no início, quando a gente tava conversando. Prepare-se pra corrida. Que da hora, mano. Ah, sua aterrissagem nunca falha. Caraca, que loucura, irmão. Nossa, é muito da hora isso aqui, cara. Sério mesmo. Linha de chegada. Nice. Isso aqui é pra gente poder praticar um T-King. Da hora, mano. Perfect landing. Na opção manual, você tem controle total da sua rotação. Então, segure para continuar girando. Solte para parar de girar e ajustar o alinhamento do seu snowboard. Ah, tá. Então, beleza. Ah, legal. Nossa, esqueci da rampa ali. Ai, caí. Ah, legal, mano. Pô, é mais da hora você jogar com o controle da parada, entendeu? Tá mudando de postura. Putz, caraca, mano. Me estrupequei ali, mano. Nossa. Doeu, hein. Segure. Ahn... Ah, não deu, não. Meu Deus do céu, mano. Me estrupequei muito ali. Vamos lá, vamos lá. De novo. É, mais ou menos, né? Ah, beleza. Melhorou. Ah, a gente vai apertando a parada. Nossa, mano. Esqueci de subir ali. Pô, que da hora, velho. Ai. É, tem que praticar. Eu não consegui fazer aqueles ali que ele tá mostrando, não. Mas é prática mesmo. Tem que ir tentando. Da hora, mano. Você pode iniciar este treino ou continuar. A academia de manobras ficará disponível novamente após o final da introdução. Volte para dominar todas as rotações, manobras e grinds no modo manual. Nice, mano. Vamos continuar aqui. Modo de aterrissagem. Na opção alto, suas rotações sempre vão aterrissar com sucesso. Na manual, você tem controle total da rotação. Então segura para continuar girando. E no modo steep, você pode ativar o modo alto no ar ao soltar o controle de sua rotação. Nice. Não, peraí. Não, não quero ativar isso, não. Eu quero experimentar mais depois. Você pode alterar depois. Beleza. Ah, aqui ele está pedindo poder fazer. Ah, agora você tem a licença para matá-lo na carreira de snowtricks, mano. É louco. Então, dê-la algumas beijas e continue coletando essas estrelas para unlocar mais escolhas de carreira. Uma nova carreira desbloqueada, novo equipamento. Ó, tem o ski e a prancha de snowboard. Ó, os novos eventos. Nice. Que da hora, mano. Ó. Nice. The Ridge. Mamute que pula. Viagem rápida. Bom, meus amigos. Eu vou aproveitar para poder encerrar o vídeo por aqui. Porque a gente já está com mais ou menos 40 minutos aí, cara. Espero que vocês tenham curtido esse beta de Riders Republic. Muito da hora, cara. Muito divertido aqui. A gente deve ter outras modalidades esportivas para a gente poder desbloquear e fazer esses desafios e tal. E depois eles devem liberar o mundo definitivamente para nós. Então, espero que vocês tenham curtido. Deixa aqui embaixo suas opiniões. E não se esqueça, novamente, deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Se eu dou uma olhada para o fim esquerdo e direita. Estou ficando com vocês. Até mais. E fomos, galera.